E justamente no meio da pandemia do coronavírus, com o país registrando quase 6 mil mortes, o presidente Bolsonaro negocia com o Centrão cargos no Ministério da Saúde. Um cargo que entrou em negociação com os partidos do Centrão está na área de vigilância sanitária. A secretaria hoje é ocupada por Wanderson Oliveira, um dos mais respeitados epidemiologistas do país. Ele era o principal auxiliar do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. Nos corredores de Brasília, dizem que o PL, do ex-deputado federal Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão petista, vai indicar o nome para o cargo no lugar de Wanderson. Além do PL, outros partidos do chamado Centrão, como o Progressistas, o antigo PP, PSD e o PRB, acertaram cargos com o governo. Para o PP, que teve suas principais lideranças acusadas na Lava Jato, ficou combinado o FNDE. Fundo é vinculado ao Ministério da Educação, que tem como função executar os principais programas de financiamento da educação básica, como o programa de merenda escolar e transporte escolar. Já o PSD, de Gilberto Kassab, deve ficar com a FUNASA. E para os republicanos, uma secretaria na agricultura e uma secretaria de mobilidade urbana. As negociações no Centrão avançaram nas últimas semanas, principalmente com a saída de Luiz Henrique Mandetta da Saúde e depois das denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra Bolsonaro. O presidente até então se negava a negociar com os partidos, era promessa de campanha. Durante a disputa, ele falava que no governo dele não haveria indicações partidárias e classificava essas alianças como a velha política. Mas agora acendeu o alerta vermelho no Palácio do Planalto, justamente após se ventilar em Brasília um possível processo de impeachment do presidente da República. E daí a importância de fortalecer uma base no Congresso Nacional. Atualmente, o governo não tem uma bancada sólida no parlamento. E desde o início da pandemia do coronavírus, Bolsonaro também viu a relação com Rodrigo Maia do DEM-RUIR. Cabe ao presidente da Câmara aceitar a abertura de um eventual processo de impeachment. Hoje estão na mesa de Maia mais de 30 pedidos de impedimento do presidente da República. A Câmara aceitar a abertura de um projeto de impeachment do presidente da República.